No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado aqui no estúdio da EBC Serviços é o ministro Marco Antônio Raup, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, quero dizer que é um grande prazer para mim aqui dar essa entrevista aqui para toda a rede do Bom Dia Ministro, que eu sei que tem um alcance amplo no país todo. Obrigada ministro. E na pauta do programa de hoje, o programa Ciências Sem Fronteiras e o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. O ministro Antônio Raup já está aqui, Marco Antônio Raup já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. O ministro já está na linha, a Rádio América AM, lá de Vitória, no Espírito Santo. Quem faz a pergunta é Wanda Simas. Olá Wanda, bom dia. Bom dia Kátia Sartori, bom dia ministro Marco Antônio Raup. Eu queria começar a nossa conversa desta manhã perguntando ao senhor, ministro, qual o objetivo, o que é o programa Ciências Sem Fronteiras? Bom dia Wanda. Prazer em falar com vocês e tenho o maior prazer em responder e esclarecer as dúvidas sobre o Ciências Sem Fronteiras. Esse Ciências Sem Fronteiras é um programa que foi deslanchado pela presidenta em 2011 e ele tem vários objetivos. Um primeiro dele é o seguinte, ele é voltado para as ciências da engenharia e para as ciências naturais. Por que isso? Porque os programas de pós-graduação no Brasil se abriram bastante e essas duas áreas foram muito, se atrasaram em relação às outras. Então, como são áreas muito importantes para o desenvolvimento econômico do país, o governo chegou à conclusão que deveria estimular especialmente essas duas áreas. Então tem esse foco aí. Um outro foco muito importante é a internacionalização da ciência brasileira e dos profissionais brasileiros. É muito importante que a gente exponha os nossos futuros profissionais, os nossos jovens estudantes, a visão internacional do que é o desenvolvimento econômico, da questão da inovação, inovação na empresa. Isso é fundamental. O ensino internacional hoje está voltado e todas as grandes universidades do mundo estão voltadas para essa questão de inovação. Aqui no Brasil nós precisamos andar muito ainda nessa direção. Então, expor o nosso jovem, essa visão que lá já é constituída, lá já é estabelecida, com mais experiência que nós aqui, é muito importante para o nosso futuro. Wanda Simas, da Rádio América M de Vitória, você tem outra pergunta? Eu queria saber, no Brasil, o governo federal já disponibilizou para esse programa quantas bolsas? Olha, nós já temos concedidas, quer dizer, bolsas com estudantes no exterior, 22 mil estudantes que já foram ou já voltaram ou estão lá. Mas essas são em execução e já concedidas para eles viajarem para o exterior nesses próximos meses, 42 mil, contando essas anteriores aí que eu estou falando. É um número bastante significativo, viu, Wanda? E nós pretendemos atingir até 2015 o número de 101 mil bolsas. Obrigada, Wanda Simas, da Rádio América M de Vitória, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que recebe hoje o ministro Marco Antônio Raup, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministro, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Jovem Pan AM. A pergunta é de Patrick Santos. Olá, Patrick, bom dia. Olá, Kátia, bom dia. Bom dia, ministro Marco Antônio Raup. Ministro, eu queria falar um pouquinho, até pegando uma carona nessas últimas notícias que o governo vem divulgando, né? Por exemplo, ontem o ministro da Saúde confirmando a contratação, que a ideia é contratar médicos estrangeiros, né? Até o final deste ano. Eu queria saber, ministro, como é que está o projeto dentro do governo que facilita a entrada de estrangeiros também para trabalhos mais qualificados, né? Principalmente com relação à engenharia, que a gente sabe que o Brasil tem uma deficiência nessa área. Eu queria saber em que pé está esse projeto dentro do governo, ministro. Ora, esse projeto, o governo começa, né, a dar os primeiros passos para articular essa questão. Veja que todos esses programas de atrair profissionais dessas áreas aí para virem trabalhar no Brasil, eles têm sempre um caráter emergencial. Esses programas não vão nunca atrapalhar a oferta nossa aqui de mão de obra de profissionais formados no Brasil, ou formados pelo Ciência Sem Fronteiro, a gente manda para o exterior e volta, né? Então, é um caráter emergencial para o atendimento de maior urgência, porque estão aí as reclamações mostrando que a questão da saúde, do desenvolvimento em geral do país, a gente tem que agir rápido para atender essas demandas. E esse é o objetivo de atrair profissionais para virem trabalhar aqui. Médicos, engenheiros e todo tipo de profissionais. A gente encontra dificuldades aí. Por exemplo, os órgãos que respondem pelos conselhos das várias profissões, eles reagem muito a isso. Mas eu acho que nós, do governo, estamos conversando com todas essas organizações para tirarmos uma solução aí de onde predomine o bom senso e o interesse do país. Você tem outra pergunta, Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan AM? Tenho sim, Kátia. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão ainda, ministro. Eu queria saber como é que isso está sendo tratado. Tem um prazo para que se estabeleça isso, principalmente, por exemplo, na questão de engenharia, né? A gente está falando da questão médica, mas a gente sabe também da demanda por engenheiros no país. Com que prazo que o governo vem trabalhando, ministro? E também, qual a importância de trazer esses estrangeiros também para cá, nesse momento em que o país passa por essas dificuldades? Patrick, a questão dos médicos é de maior urgência. É onde o governo e o Ministério da Saúde, que estão liderando esse esforço, estão concentrando esforço para resolver isso em primeiro lugar. engenheiros e outras profissões vem a posteriori. Inclusive porque, na questão de engenharia, como eu falei, no Ciências Sem Fronteiras, nós estamos estimulando muito a formação de engenheiros brasileiros no exterior. Então, eu acho que não está na mesma situação a profissão de engenheiro e a atração de engenheiros para o Brasil, na mesma situação que está a questão dos médicos. Os médicos, a questão da saúde é essencial e onde o governo está trabalhando é o Ministério da Saúde tratando de acertar todas as condições. E eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer logo. É prazo, prazo um mês, dois meses, três meses. Essa é a visão, é o prazo que nós estamos imaginando aí. Eu tenho certeza que a questão da atração de médicos vai ser resolvida num prazo curto, como esse que eu estou falando aqui. E a iniciativa é do Ministério da Saúde. Obrigada, Patrick Santos, da Rádio Jovem Pan AM, pela participação no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora falar com a Rádio Globo, aqui de Brasília. Leonor Moraes, bom dia pra você. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, Ministro Marco Antônio Raup. É um prazer estar aqui novamente e eu gostaria de continuar um pouquinho nessa questão aí da mão de obra no Brasil, ministro. A gente sabe que é grande aí a carência de diversas áreas. A gente sabe também da grande carência de técnicos e também da área científica no Brasil. Diante dessa realidade, eu gostaria de perguntar ao senhor o que representa esse montante de bolsas, uma expectativa aí de 101 mil, como o senhor acabou de nos explicar, distribuídas pelo programa Ciência Sem Fronteira. O que representa isso nesse universo de carência hoje no nosso país? Bom dia, Leonor. Eu queria lhe dizer o seguinte, que em relação à formação científica, profissionais em ciência e tecnologia, isso aí representa um salto muito grande. Nós estamos aí, o total de cientistas trabalhando no Brasil é da ordem entre 250 e 300 mil. Então, você vê, se nós formarmos 101 mil, tem uma grande importância no contingente global desses profissionais. Agora, eu queria dizer também o seguinte, não é esse o único esforço do governo. O governo tem desenvolvido um esforço importante na área de expansão do ensino público, universidades federais e institutos federais de tecnologia, que são esses institutos dedicados ao ensino técnico. Houve uma expansão aí nesse ensino técnico, o que é muito importante também. Nós não queremos só formar profissionais, o Brasil não deve pensar em formar só profissionais nesses mais altos níveis de carreiras, de curso superior. Deve também se interessar muito e estimular muito a produção de profissionais de nível técnico. Essa é a grande maioria da demanda que vai existir para essas atividades de ciência, tecnologia, engenharias, etc., no país. Então, a formação técnica é muito importante. E nós, desde o governo Lula e o governo Dilma, o governo federal tem se esforçado sobre a maneira e tem alcançado índice significativo no aumento dessa oferta de profissionais nessa área. Leonor Moraes, da Rádio Globo, de Brasília. Você tem outra pergunta para o ministro? Tenho sim, Cátia. Eu gostaria de saber do ministro, na prática, de que forma o plano Amazônia vai estar aliando ciência e tecnologia no desenvolvimento daquela região? Olha, nós temos um entendimento global de que, para você desenvolver a Amazônia sem destruir a biodiversidade que lá existe, que é uma das maiores biodiversidades no mundo, nós precisamos usar essencialmente o conhecimento dessa realidade, dessa biodiversidade na região. Portanto, com muita ciência. O incremento das atividades científicas na região é uma condição absolutamente necessária para a gente promover um desenvolvimento sustentável lá. Já tem empresas que têm sucesso em desenvolver produtos, como empresas de cosméticos, por exemplo, várias empresas de cosméticos, desenvolvem produtos a partir de organismos, vamos dizer assim, desenvolvidos lá, tirados dessa biodiversidade, sem afetar o sistema, sem afetar a ecologia. Esses produtos têm um grande charme, tem empresas brasileiras vendendo esses cosméticos aí no mundo todo com grande sucesso. Esse é um exemplo de como você pode utilizar a biodiversidade sem prejudicar o meio ambiente. Leonor Moraes, muito obrigada. Ela que é da Rádio Globo de Brasília, muito obrigada pela participação com a gente. E aqui de Brasília, vamos a Aracaju, Sergipe, falar com a Rádio Liberdade 930M, onde está Gabriel Damasio. Olá, Gabriel, bom dia. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia ao ministro Marco Antônio Raup, que está com a NBR, com a ABC. Eu queria saber sobre o plano de prevenção de desastres naturais e acidentes, que é o chamado CEMADEM, que está sendo monitorado, está monitorando atualmente 327 municípios em quatro regiões brasileiras. Eu queria saber como que esse programa está configurado em Sergipe e se ele, o que é que precisa ser melhorado quanto à previsão de desastres naturais, não apenas de chuvas, estamos na época de chuvas, aqui na capital, mas também quanto a situações de seca, como a que foi enfrentada, uma seca gravíssima que aconteceu aqui no estado e houve uma detecção prévia de que essa seca aconteceria, não só em Sergipe, mas em todos os estados do Nordeste. Eu queria saber como é que esse sistema poderá ser aperfeiçoado para trazer resultados mais práticos na prevenção desses desastres naturais, tanto causados pela chuva quanto causados pela falta dela. Bom dia, Gabriel. Eu tenho muito prazer em dar essa explicação para você. O projeto de desenvolvimento de um sistema de previsão, um sistema de alerta para esses acontecimentos e a posteriori, que permitam a atuação da defesa civil, evitar os prejuízos e os danos que esses desastres ocorrem para as comunidades, inclusive afetando, criando, matando pessoas, elas têm impacto violento ao nível de... Isso é um sistema que nós estamos implantando que o objetivo é salvar vidas, tanto para a questão das secas, mas principalmente, que é um fenômeno mais rápido, para essa questão de inundações, deslizamentos de encostas e etc. Então, são dois os sistemas. Um é o sistema automático de monitoramento dessas áreas de risco. As áreas de risco são selecionadas no Brasil, são 800 áreas de risco já selecionadas. Tem 320 áreas que já estão sendo monitoradas, como você muito bem observou. E a partir desse... Nós colocamos nessas áreas de risco equipamentos, equipamentos de média enchuva, médias condições geotécnicas, a tendência à região, à encosta, por exemplo, deslizar ou não. É uma condição, uma variável geotécnica essa, e mede também o nível de águas. Está certo? Esse conjunto dessas informações, resulto desse monitoramento das regiões, com a previsão de chuva, é que vai nos dar o alerta, feito pelo Semadem, da possibilidade da iminência de um desastre numa determinada região. Isso é passado de imediato para o Senado, que é um órgão aqui de Brasília, de responsabilidade do Ministério da Integração, e esse articulará toda a defesa civil de todos os níveis federais, estaduais e municipais, para atuar na evacuação de populações dessas áreas, ou tomar outras providências. Na questão da seca, que é a questão importante para a sua região, para o Nordeste, também o Semadem participa da questão de previsão. Aí o fenômeno, o processo é mais lento do processo de seca. Então, mas de qualquer maneira, nós temos que... Eles estão sempre fazendo as análises climáticas para saber o que vai acontecer. Esse é onde a ciência e tecnologia colabora, né? A partir daí, a partir de você ter previsões, se vai ocorrer seca dentro de tanto tempo, que poderá durar tanto tempo, ou que esses eventos mais rápidos, como esses desastres aí de encostas e enchentes, isso aciona outros elementos de ação do governo, como são essa defesa civil, que tem a capacidade de intervir. E na seca, muito mais, aciona várias atividades que têm que ser tomadas para preservar e dar condições da continuidade da vida nessas regiões, como abastecimento de água, como dar condições para que esses moradores, por exemplo, que têm animais, que eles preservam esses animais, têm que dar ração distribuída durante esse período de seca para esses animais. São outros setores do governo que fazem isso. Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade AM, de Aracaju, você tem outra pergunta? Tenho. A respeito de a criação de incentivos para a criação de áreas de tecnologia, de desenvolvimento de empresas de tecnologia, que vêm sendo criadas em algumas áreas específicas, como o Porto Digital no Recife, tem o caso do Sergipe Tech aqui em Aracaju, o que é que deve ser feito para uma atração maior de empresas desse setor para poder incentivar a economia do Estado? Passa pela questão de incentivos fiscais, passa pela redução de burocracia, pela formação de quadros técnicos, o que é que precisa ser feito para que seja impulsionado e se há uma previsão de incentivo à criação desses centros digitais, principalmente aqui na região Nordeste, aqui em Sergipe especificamente? Gabriel, é tudo isso que você falou e mais alguma coisa. É o governo estimular diretamente, dando condições especiais para jovens empreendedores, por exemplo, para se dedicarem a essas atividades. Um jovem que está se formando em uma universidade, você está falando aí em tecnologia da informação, TI, então um jovem que se forma em um curso de computação, ele tem que ser estimulado a não só pensar em possibilidade de buscar um emprego em uma empresa grande, mas ele tem que ser estimulado também a pensar que ele pode ser um empreendedor, ele pode criar o seu emprego. Então nós temos vários programas aí que atuam nessa linha. Um programa que foi lançado agora recentemente, com grande sucesso, é o programa de Startup Brasil. Esses startups são exatamente essas empresas que começam, esses jovens empreendedores que assumem, tomam essa iniciativa de desenvolver um negócio e a partir desse negócio criar uma empresa. e eles são colocados, o programa coloca e financia a presença desses jovens startups, desses jovens empreendedores, coloca dentro de empresas mais maiores, de mais experiência, são as chamadas aceleradoras. Então, ele operando, essa startup operando dentro de uma aceleradora, ele tem condições de se desenvolver, porque ele se desenvolve dentro de um ambiente de negócio, dentro do mercado. É um pouco diferente de uma incubadora, dele ser incubado, por exemplo, em uma universidade, onde ele também está incubando uma nova empresa, mas ele está incubando dentro de um ambiente acadêmico. Aqui, nesse Startup Brasil, ele está sendo incubado dentro do ambiente de mercado. Portanto, nós entendemos que acelera, daí o nome de aceleradora, para essas empresas mães, acelera a oportunidade dele de criar essa empresa. Esse programa é um programa nacional, é o estilo, o que nós estamos promovendo, são, vamos dizer assim, polos igual esse do Porto Digital, que você mencionou aí no Recife, pelo país todo. São 10 aceleradores que estão recebendo 100 startups. E só para você ter uma ideia, o número de propostas que apareceram para esse nosso anúncio de oportunidades, para essas startups, para financiar, dar um valor de 200 mil reais para cada um deles começarem o seu negócio, é uma subvenção econômica isso. Nós tivemos propostas da ordem de mil propostas para essas 100 vagas, o que mostra um grande interesse dos jovens do Brasil todo nesse tipo de organização e de programa. Obrigada, Gabriel Damasio, da Rádio Liberdade, AM de Aracaju, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro Antônio Raup, Marco Antônio Raup, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministro Marco Antônio Raup, vamos agora a Manaus, Amazonas, conversar com a Rádio Amazonas FM. Patrick Mota, bom dia. Bom dia, Cata Sartori, senhoras e senhores ouvintes, e bom dia, ministro. Bom dia, Patrick. Ministro, aqui em Manaus nós temos o IMPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, muito importante, e também o CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia, com igual importância. Como é que o programa Ciência Sem Fronteiras pode ser útil para esses dois importantes órgãos, que são federais e estão instalados aqui na Amazônia brasileira, uma região, ministro, carente de cientistas? Olha, Patrick, o programa Ciência Sem Fronteiras pode ser útil a essas organizações, que são muito importantes organizações amazônicas. O caso do IMPA, ele é relacionado ao próprio ministério que eu dirijo. E nós prevemos que ele tem que desempenhar um papel de liderança e importância no desenvolvimento da ciência e tecnologia na região. Então, para ele, tem como se utilizar do Ciência Sem Fronteiras de duas formas. Uma é ajudando, recrutando estudantes nas universidades e estimulando eles a usarem essas bolsas e irem estudar no exterior e depois voltarem a trabalhar lá na instituição. E outra, isso é permitido no programa, o programa financia também a vinda de especialistas internacionais de grande qualidade para o Brasil, por temporadas determinadas. Eu tenho conhecimento que aí o IMPA está usando esse mecanismo de atrair pesquisadores visitantes para ficarem aí durante algum tempo, sendo financiado pelo Ciência Sem Fronteiras. Isso já está sendo feito aí no IMPA. Eu tenho uma relação direta com o diretor do IMPA e acompanho os trabalhos da organização. No caso do CBA, ele pode fazer a mesma coisa. O CBA está relacionado com o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico, então, ele não está diretamente relacionado às nossas atividades de ciência e tecnologia. Mas, certamente, os dois mecanismos que eu mencionei aqui podem ser utilizados também pelo CBA. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta para o ministro Marco Antônio Raup? Sim, Cátia. Ministro, sobre o programa de prevenção de acidentes e desastres naturais aqui na Amazônia, esse programa de prevenção de acidentes e desastres naturais, aqui na Amazônia, ministro, há muitas enchentes que causam diversos problemas em dezenas de cidades. Alguma delas chega a ficar até embaixo d'água. Pergunta, ministro, o programa de prevenção de acidentes e desastres naturais pode também ser útil para a nossa região, que tem essas características? Com certeza. Aí eu não posso te dar um número preciso agora, mas esse programa, ele detectou um número de 800 áreas de risco no país todo. Aqui no Amazônia, certamente tem, porque é conhecido aí o efeito negativo das enchentes que ocorrem aí a partir da estação chuvosa. Então, nós estamos instalando em áreas consideradas de risco na região, no estado, pluviómetros, medidas de chu e também limnímetros, que são instrumentos que medem o nível das águas, monitoram o nível das águas crescentes nos rios para avisar as populações ribeirinhas da situação de riscos que eles estão correndo, de enchentes e providências. Pela defesa civil, os governos estaduais e municipais, no atendimento a essas populações que moram lá. Isso é, certamente, eu tenho aqui na minha lista, no Amazonas nós temos dois pluviómetros já instalados, dois equipamentos já instalados aí na calha do Rio Negro. Portanto, Manaus está sendo já contemplado na instalação desses equipamentos aí pelo Brasil todo. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página em www.servicos.ebc.com.br. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a Rádio Gaúcha AM, onde está a Marcela Panque. Olá, Marcela, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Marcela. Eu gostaria de falar também sobre essa área de prevenção e monitoramento para desastres naturais. Desses 327 municípios que estão monitorados pelo SEMADEM, o senhor saberia me ver mais ou menos um número ou uma proporção de quantos deles são do Rio Grande do Sul? E eu aproveito também para perguntar o que os municípios devem fazer para receberem esse monitoramento do SEMADEM. São cinco os municípios que estão sendo monitorados aí já. E esses municípios já têm conexão com o SEMADEM, porque é através de acordos, de compromissos mútuos do município, onde estão esses centros, essas áreas de risco, com o SEMADEM é que são instalados esses equipamentos lá para fazer o monitoramento. Então, eles já têm. Aqui eu não posso dizer quais são esses municípios. não tem esse dado aqui de cabeça, mas são cinco aí no estado do Rio Grande do Sul. E como eu conheço o estado do Rio Grande do Sul, eu sou daí, eu sou de Cachoeira do Sul, viu, Marcelo? Eu imagino que a maioria desses municípios, essas áreas de risco, estejam relacionadas também com enchentes dos rios, que é um fenômeno muito comum aí. Marcela Pan, que é da Rádio Gaúcha M, de Porto Alegre, você tem outra pergunta? Sim, eu gostaria de saber o que os municípios precisam fazer para receber esse monitoramento. Existem alguns requisitos que eles têm que cumprir, alguns projetos que eles têm que apresentar para o Ministério. Em primeiro lugar, eles têm que, nessa questão aí de risco, de calamidades, eles têm que estar dentro de uma área de risco. Isso não é uma coisa que esses equipamentos são colocados, não assim por iniciativa própria dos municípios, são colocados onde existem riscos de desastres naturais pesados. Esse levantamento é feito, tem toda a história desses acidentes nos nossos estados, isso é muito importante, onde já aconteceram esses acidentes, e aí são levantados quais são os municípios onde já aconteceu isso e quem precisa de implementar um sistema de monitoramento para fazer alerta. É algo que os governos estaduais e os órgãos de defesa civil dos municípios e dos estados, junto com o Semadem, junto com o Ministério do Interior Federal, do interior, não, da integração nacional, eles desenvolvem conjuntamente as propostas para os municípios. Obrigada, Marcela Panck, da Rádio Gaúcha AM, de Porto Alegre, pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje recebendo o ministro Marco Antônio Raup, da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministro, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com Lucas Pavanelli. Ele está lá na rádio UFMG Educativa, 104,5 FM. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro Marco Antônio Raup. Minha pergunta é sobre o programa Ciência Sem Fronteiras, ele que contempla estudantes dos cursos das áreas de exatas ideológicas. O aluno que tem interesse no intercâmbio acadêmico, o ministro pode encontrar no site do Ciência Sem Fronteiras, as 18 áreas que são contempladas pelas bolsas, segundo o levantamento do Ministério, já foram concedidas 43 mil bolsas até o momento, e a previsão é de que esse número chegue a 101 mil nos próximos anos. Há uma reclamação de muitos estudantes das áreas de humanas que não se enquadram nesse formato atual do programa. Há um interesse e um planejamento do governo federal de que a área de ciências humanas também seja atendida nesse programa? Olha, o Lucas, deixa eu te explicar, como eu já falei no início aqui do programa, isso é um programa emergencial, para tratar de áreas que são muito importantes para o desenvolvimento e que estavam ficando para trás. Então, ele tem previsão de um tempo de duração, não é um programa permanente. Apoiar a pós-graduação em todas as áreas, incluindo aí, especialmente, nas áreas de ciências humanas, é uma decisão também do sistema educacional brasileiro, das universidades brasileiras, do sistema de apoio às atividades de pesquisa e de formação de recursos humanos pós-graduando, tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós temos que separar as coisas. Nós não temos essa questão emergencial na área de ciências humanas. Ciências humanas crescem bastante no apoio que recebe, tanto do CNPq quanto da CAPES, está certo? E não existe essa questão emergencial lá, como existe na ciência da engenharia. Por exemplo, essa é a razão do programa Ciências Sem Fronteiras estar voltado, ter priorizado essas áreas. Porque é uma questão emergencial, necessidade da nação, e tem prazo determinado. Vai até 2015. A partir de 2015, não vai ter nenhum programa que, ou, eventualmente, poderá até ter, em função de novas avaliações, novos diagnósticos, né? Mas a explicação para as áreas de ciências humanas terem ficado de fora é essa. Obrigada pela participação. Lucas Pavanelli, da rádio FMG Educativa, 104,5 FM, de Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, voltamos para o Nordeste. Vamos agora a Recife, Pernambuco, falar com a rádio universitária FM. Roberto Souza, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. No Ciências Sem Fronteiras, a oferta de bolsas por empresas, 25% do total, não tem lastro para crescer, mesmo porque a tendência é que, no futuro, esses profissionais estejam mais ligados a elas do que ao setor público? Sim, Roberto. E tem crescido. Aqueles 26 mil inicial, que correspondia mais ou menos a 25% do programa, eles estão... É bem mais que 25. Nós já temos... Vamos implementar mais que 101 mil. Essa é uma referência estabelecida, mas tem várias empresas. Eu posso dizer... A British Gas, a... Essa... A GE, General Electric, são empresas que aderiram a... Por exemplo, e tem outras também, que aderiram a Posteriore. E utilizam o programa, eles dão bolsos para estudantes do Ciências Sem Fronteiras, inclusive estagiarem em laboratórios deles lá, dessas empresas. Vejam que, no Ciências Sem Fronteiras, esses engenheiros que estão indo para fazer... Passar um ano lá, por exemplo, o Roberto, eles fazem o seguinte, eles têm quatro meses para aprender língua, eles têm quatro meses para aprender os cursos teóricos, e quatro meses para fazer estágios nas empresas. Isso é muito importante. É uma experiência muito direcionada para a profissão que eles vão desenvolver. E dentro dos aspectos mais desafiadores da profissão, porque eles estão em universidades, em cidades, que são líderes aí na questão do desenvolvimento industrial, mundial, na inovação e tudo isso. Então, essas empresas já estão fazendo isso. Vou te dar um exemplo. A GE, por exemplo, no ano passado, financiou dez estudantes brasileiros lá para estagiarem nas suas instalações de pesquisa ou industriais no mundo todo. Você sabe o que aconteceu? Eles contrataram esses dez jovens engenheiros, está certo? Aqui para trabalhar em instalações da GE no Brasil. Então, é um negócio muito satisfatório. O investimento da empresa num programa educacional como esse tem retorno imediato. E eu posso te dar outros exemplos também. O caso da British Gas, por exemplo, eles também estão investindo e vão ter retorno muito bom. Então, são altamente bem-vindas a esse programa federal a participação das empresas de todos os setores industriais possíveis. Obrigada, Roberto Souza, da Rádio Universitária FM de Recife, pela participação. E ainda no Nordeste, agora vamos a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Educadora, a 107,5 FM. A pergunta é de Jorge Ramos. Olá, Jorge. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Jorge. Ministro, sabemos que, através do Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, tem uma série de ações para prevenir justamente essas ocorrências. Mas, quanto aos efeitos da seca, o que de concreto a população pode sentir no uso da ciência e da tecnologia para minorar os efeitos cruéis da seca que assola o Nordeste? Olha, o Jorge, tem ações que são que são tomadas ao longo do desenvolvimento do processo de seca, para diminuir o impacto que ele, que o processo impõe sobre os moradores, sobre a economia regional. Isso aí, você está vendo aí, distribuição de água, distribuição de alimentos até para o gado, para as pessoas e para o gado e várias outras iniciativas. Mas, tem outros processos que são processos preventivos que têm que ser tomados antes. Por exemplo, se tem uma previsão de uma seca e a seca é algo que você pode prever e ela se desenvolve mais, é um fenômeno lento, leva algum tempo para se estabelecer em uma determinada região. Esse tempo é dado para que as autoridades intervenham no processo antes dele ocorrer ou logo no início do processo para diminuir os seus efeitos. Então, por exemplo, prover, fazer obras no sentido de prover recursos hídricos disponibilizados para trazer de outras regiões ou fazer poços, usar água subterrânea para como preventivamente criar, usar tecnologias para prover esses recursos antes da seca acontecer. Isso tem que ser feito permanentemente e existe, o governo federal trabalha, o Ministério da Integração Nacional trabalha diretamente na execução, em providenciar esse tipo de iniciativa. Obrigada, então, a José Ramos da Rádio Educadora FM de Salvador pela participação com a gente no Bom Dia Ministro. Ministro Marco Antônio Raup, vamos agora a Goiânia, Goiás, falar com a Rádio Aliança 1090M. Anacléia Souza, bom dia. Muito bom dia, Kátia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Bom dia, Anacléia. Vamos saber do ministro, para falar um pouquinho para a gente aqui de Goiás, o que é o Plano Amazônica? O Plano Amazonas é o seguinte, ele parte do entendimento que para o desenvolvimento dessas regiões onde existem grandes biodiversidades a serem preservadas e bem utilizadas, é muito importante a gente ter o conhecimento científico máximo, pleno, sobre todos esses sistemas ecológicos, sobre toda essa fenomenologia que ocorre dentro dessa biodiversidade, para a gente poder intervir no sistema sem destruí-lo. Então, aí gera-se a ideia de que é fundamental o desenvolvimento científico dessas regiões, das instituições nessas regiões, trabalhando sobre problemas da região, formando gente para fazer ciência e tecnologia através das instituições científicas e universidades da região para dar essa base científica para o desenvolvimento econômico da região. Essa é a filosofia do Plano Amazônia. Nós estamos construindo esse plano com uma parceria regional, fazendo parceria com todas as secretarias de ciência e tecnologia dos vários estados da região amazônica. e também as instituições, instituições como o INPA, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia que foi citado aqui, também está participando desse grande arranjo para que a gente tenha força de maneira a desenvolver e dar um grande incremento nas atividades científicas na região, acreditando que isso terá um impacto significativo no desenvolvimento econômico sustentado da região. Esse é o esforço que está sendo feito. E aí a gente envolve todos os estados da região amazônica e também temos interesse também em envolver estados periféricos ali a região amazônica como estados periféricos, não, que estão imediatamente vizinhos à região amazônica como é o estado de Mato Grosso, o estado de Goiás, etc. Obrigada, Anacléia Souza da Rádio Aliança AM de Goiânia pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, vamos agora a Curitiba no Paraná falar com a Rádio Iguaçu AM 830. Eduardo Campa, bom dia para você. Eduardo Campa. Bom dia, a Cátia Sartori estava sem retorno, Cátia. Agora está ok. Você está escutando agora? Agora está ok. Bom dia, a Cátia Sartori, bom dia, ministro Marco Antônio. Bom dia, Eduardo. Ministro, a gente vê com bons olhos esse programa do governo com relação com relação à ciência sem fronteira. Até 2011 parece que pouco se falava. Agora realmente que o governo deu um incremento maior, eu queria saber se dá para precisar mais ou menos quanto que o Brasil poderá até começar a usufruir de toda essa futura qualificação. O Brasil já está usufruindo. Eu dei exemplos aqui em respostas anteriores aqui de empresas que participam do financiamento dessas bolsas e que se aproveitaram diretamente da formação desses engenheiros que voltaram de lá para trabalhar nessas empresas. É imediato. Esse programa só começou em 2011 porque ele foi iniciado em 2011. Ele não existia antes de 2011. E eu quero observar, Eduardo, que é um programa temporário. Ele não é um programa permanente. Permanente, nós temos todo o sistema de ciência, tecnologia e educação apoiando a formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive nos níveis de pós-graduação, tanto para estudantes colocados nas universidades brasileiras aqui como também no exterior. O programa Ciência Sem Fronteiras é um programa excepcional, para atender uma excepcionalidade que foi o decréscimo na formação de engenheiros e cientistas naturais nesse país durante as últimas décadas. então nós estamos tentando recuperar isso e tentando apoiar nesse período de 2011 a 2015. Esse é o período de validade estabelecido para o programa Ciência Sem Fronteiras. Nós estamos recuperando essas áreas colocando uma área de destaque dado a grande relevância que esses profissionais dessas áreas têm para o esforço e desenvolvimento do país. Obrigada, Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba, no Paraná, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Queria aproveitar e perguntar para o senhor, ministro, falando sobre chuvas, essa questão da prevenção, mas existe uma diferença entre os pluviômetros automáticos e os semiautomáticos que estão sendo colocados nessas localidades onde existe esse histórico de desastres. Como é que é isso? Não, isso aí é o seguinte, é a questão da operação deles, o pluviômetro mede a mesma coisa, a intensidade de chuva, mas tem uns que fazem a medida automaticamente através de sensores, lá transformam essa medida num sinal de telecomunicações que é enviado por telefone ou por vários sistemas de telecomunicações para o órgão central que faz o monitoramento que é o SEMADEM. Isso é o pluviômetro automático. O semiautomático ele é operado, ele também faz as medições e quem verifica a medição é um operador humano, que normalmente nós desenvolvemos um programa aí de pluviômetros nas comunidades. Então, esse, nós escolhemos pessoas nas comunidades dessas áreas de risco para eles operarem esses instrumentos. Isso é muito importante você poder, mas por que não põe só pluviômetro automático que resolve problemas, faria as mesmas medições? Porque é fundamental a conscientização dessas comunidades localizadas em áreas de risco se prevenindo para o risco. É fundamental que eles participem, entendam perfeitamente qual é o fenômeno, o que tem que ser feito para, em caso de perigo, para evacuar. Tem vários procedimentos que a gente tem que conscientizar a comunidade para que ele agir com mais eficiência na reparação dos danos do desastre. Então, esses pluviômetros semi-automáticos se prestam também a isso, viu, Cátia? De nós envolvermos as comunidades. Eles são associados com um programa chamado Pluviômetros na Comunidade. Então, essa interação dos agentes técnicos que estão operando esse sistema com a comunidade é fundamental, é considerado fundamental a importância. é um elemento educacional, inclusive, no comportamento das comunidades em relação a como atuar na eventualidade de um desastre natural. Obrigada, ministro. Vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a rádio Regional FM. Luiz Carlos Goder, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Luiz Carlos. Eu gostaria de perguntar, ministro, sobre o sistema de alerta a desastres naturais. Santa Catarina, como o senhor deve saber, e todos sabem, é de conhecimento de todos, sofreu muito com o desastre natural em 2009, com uma grande enchente, dezenas de mortos. Eu gostaria de saber o que foi feito de fato pelo governo, pela sua pasta, com relação ao alerta de desastres naturais aqui em Santa Catarina. Olha, nós temos parceria, porque Santa Catarina é um estado que já há bastante tempo sofre desse problema aí de deslizamento de encostas e enchentes aí de grandes proporções. então é um estado que sofreu muito e por isso mesmo tem um número grande de áreas de riscos aí. E o que nós fazemos para atacar isso a gente faz evidentemente que o estado de Santa Catarina também tem aí mecanismos e os municípios de atuação de fazer essas medições preventivas e de fazer alertas também. Nós estamos nos associando ao estado e nas áreas estabelecidas áreas de riscos incrementando o número de equipamentos de sensores que vão servir para fazer esse monitoramento e para dar uma maior segurança técnica nessa previsão do acidente. Então, por exemplo, aí em Santa Catarina nós colocamos nós temos aí só nesse programa de pluviômetros instalados que já estão instalados em Santa Catarina 16 pluviômetros mas nós vamos instalar muito mais esses são os primeiros mil dos pluviômetros semi-automáticos aí Santa Catarina já tem 16 em áreas de risco mas nós vamos instalar mais 3 mil que são esses pluviômetros automáticos e aí vai ter muita coisa para Santa Catarina não só pluviômetros mas também outros tipos de sensores que serão utilizados aí mas eu destaco em Santa Catarina como vocês têm experiência no assunto tem conhecimento técnico dessas questões a parceria da Defesa Civil Federal com a Defesa Civil no Estado e dos municípios aí e também dos órgãos técnicos para fazer esse monitoramento existe uma parceria muito importante entre o Governo Federal e Santa Catarina agradecemos a participação da Rádio Regional FM de Florianópolis Santa Catarina aqui no Bom Dia Ministro Ministro vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com a Rádio Record AM do Rio William Marques bom dia bom dia você bom dia ministro Antônio Marco Antônio Raup bom dia ouvintes em nome da direção da Rádio Record do Rio já agradeço o convite a nossa participação e eu começo com a seguinte questão ministro já há um grande investimento na formação e qualificação para atender áreas carentes profissionais como tecnologia engenharia e outras a nossa questão é será que teremos também políticas administrativas para segurar esses novos profissionais no mercado interno visto que melhor qualificação melhor formação outras empresas internacionais podem vir buscar esses profissionais será que teremos também políticas para manter esses profissionais dentro da nossa área atuando em nosso país excelente pergunta William você me dá oportunidade de tocar num ponto de extrema importância que é o seguinte nós estamos fazendo esse investimento para formar essas pessoas mas nós não queremos que as pessoas vão trabalhar fora do Brasil nós queremos que eles vêm trabalhar aqui inclusive esses que estão sendo financiados por empresas queremos que essas empresas tenham vínculos com o Brasil e que venha todo mundo trabalhar aqui então nós tomamos uma providência importante especialmente nesse programa coisa que não existia antigamente nos programas normais de pós-graduação no país que é o seguinte o estabelecimento de uma página de responsabilidade do CNPq e da Capes que são os órgãos que administram esses programas que é acessível a todos os participantes do programa Ciência Sem Fronteira e que tem a participação também das empresas nacionais especialmente empresas de tecnologia que oferecem uma parte de emprego elas oferecem empregos para esses oriundos do Ciência Sem Fronteira tem mais de 50 empresas já oferecendo empregos a esses estudantes que estão voltando no Brasil e temos tido sucesso aí eu acho que isso era absolutamente fundamental que a gente tenha mecanismos de direcionamento desses jovens formados pelo Ciência Sem Fronteira para as oportunidades de empregos no Brasil isso é crucial senão seria poderíamos estar dando um tiro no pé como se diz na linguagem popular Obrigada William Marques da Rádio Record AM do Rio pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro Agora vamos a Campo Grande Mato Grosso do Sul falar com a Rádio Cultura 680 AM Arthur Mário Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Marques A pergunta nossa aqui do Centro Oeste Brasileiro dois questionamentos Qual o critério do governo para as vagas lá no exterior para os jovens estudantes essa república de estados ricos de regiões pobres de regiões em desenvolvimento que traz o nosso aqui do Centro Oeste Brasileiro essa pergunta o critério das vagas e ao mesmo tempo também a outra pergunta até que ponto esses jovens retornam e dão retorno ao investimento nas empresas e do governo brasileiro porque são inteligências nossas que vão para as grandes universidades mundo afora e inteligência é valorizada em qualquer ponto do mundo será que o conhecimento será que esses jovens ao retornarem ao Brasil terão incentivo para permanecer no Brasil ou a concorrência das universidades lá fora será mais forte para levá-los de volta ministro olha tudo bem Arthur eu queria são duas perguntas suas com relação a primeira de quais são os critérios os critérios é seleção pública como é dinheiro na área do governo é seleção pública nesses 75 mil bolsas do governo nós fazemos uma chamada para os interessados e eles apresentam propostas e quem tem as melhores notas leva por exemplo tem inclusive um mínimo ninguém pode se inscrever se não tiver tirado uma nota mínima no Enem que se não me engano são 600 pontos no Enem acima de 600 pontos é que você pode se inscrever tendo 600 pontos pode se inscrever lá e vão ser selecionados aqueles que tem melhores notas é uma competição com relação a concorrência que nós vamos ter de outras universidades de qualidade no mundo todo querendo atrair esses jovens talentos é pura verdade nós estamos a internacionalização da educação e da ciência no Brasil nos leva a essa competição internacional pelos talentos cada vez mais quanto mais nos internacionalizarmos tem as vantagens que é uma formação muito mais adequada ao que está acontecendo no mundo portanto é muito importante para essas pessoas que vão trabalhar aqui no Brasil mas nós seremos concorrentes sempre é por isso que a gente adota esses mecanismos que eu já mencionei aqui de ofertar oportunidades criar um diálogo permanente entre as oportunidades de trabalho nas universidades nas empresas brasileiras com esses retornantes as pessoas que estão concluindo os concluintes desse programa de ciência sem fronteira aí é um jogo que a gente tem que jogar se nós queremos sermos competidores globais nós temos que jogar esse jogo nós temos que ter a capacidade tem que ter programas de desenvolvimento do país desenvolvimento das universidades desenvolvimento da pesquisa desenvolvimento da economia brasileira das empresas que operam aqui no Brasil para fazer com que elas tenham uma demanda natural por esses talentos e compitam em condições favoráveis que obviamente nós vamos sempre apoiar através de medidas que sejam permitidas nessa competição essa questão aí do site do CNPq o site de emprego do CNPq e CAPES para os egressos do Ciência Sem Fronteiras isso aí tudo está lá no www.cnpq.bf vocês podem ir lá e ver isso que existe esse site lá e então esse é um mecanismo desse tipo que nós temos que usar para sermos competitivos agora não podemos temer a competição nós temos que enfrentá-la Obrigada Arthur Mário da Rádio Cultura AM de Campo Grande pela participação e agradecemos também muito ao senhor ministro pela participação com a gente mais uma vez Ó Cátia eu que agradeço que eu acho que essas atividades de ciência e tecnologia são muito importantes para o país e a sociedade precisa estar conscientizada dessa importância então eu preciso que as pessoas que se dedicam à administração dessas atividades tem que permanentemente estar à disposição do povo em geral e nada melhor que uma rede que atinge todos os rincões do Brasil para a gente fazer isso aqui Obrigada ministro Marco Antônio Raup pela participação e a todos que estiveram com a gente nesse programa meu muito obrigada e até a próxima edição e até a próxima edição e até a próxima edição a próxima edição a próxima edição a próxima edição a próxima edição